Ô Luciano, deu-se como certa a tua permanência de certa forma, a diretoria também sinalizou positivamente pra isso, você demonstrou interesse em ficar, foi o que aconteceu de ontem pra hoje? Na verdade tivemos uma reunião na quinta-feira, diretoria com o vice-presidente de futebol, o presidente e o diretor de futebol, definimos algumas situações e ficou acordado que e outros detalhes que poderiam vir seriam postulados por mim e concretizados na sexta-feira, foi isso que ocorreu, externei oficialmente que eu aceitaria as propostas e as condições que foram impostas e eles também acataram algumas situações que eu havia colocado e surpreendentemente houveram algumas indefinições e algumas reuniões dentro do clube que eu não tive a participação e ontem oficialmente, através da imprensa primeiramente, eu soube que não faria parte mais do projeto de 2014 para o 2013. O senhor fica alguma mágoa com alguém da diretoria ou com o clube? Na verdade não foi o sentimento de mágoa, mas sim uma palavra acordada que não foi cumprida, mas isso faz parte. A diretoria, no modo geral, achou melhor não contar com o meu trabalho depois que já havia colocado que queria contar. Infelizmente as coisas aconteceram assim, mas de forma alguma mágoa não, porque a gente tem muito mais saldo positivo do que negativo nesse, todo esse ciclo. Houve algum motivo em especial? O que é que disseram? Na verdade, o que eu soube de forma que a diretoria já externou, que eu era um treinador inexperiente, que não era da altura do clube, e que eu buscava um nome de maior, com um currículo maior. Isso foi externado publicamente e foi essa a maior motivação que fez com que eu não ficasse no clube a nível externo. Obrigado.